Oi pessoal, eu sou a Beatriz Virgínia, para quem não me conhece, eu sou uma violonista brasileira e no vídeo de hoje eu vou interpretar o prelúdio número 5, ponteado nordestino do compositor Guerra Peixe. Para quem pergunta nos comentários, esse meu violão é um violão feito pelo luthier Claudio Aroni, é um violão construído em 2003, e mais informações sobre equipamentos que eu uso para gravação tem na descrição desse vídeo, e se você é novo ou novo aqui ou ainda não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, assim você vai estar me ajudando, vai ajudar com que o canal chegue em mais pessoas, e ative as notificações também para você sempre ficar sabendo quando tiver vídeos novos. E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal